E falando sobre informação, a gente vai comentar com você agora, a gente vai explicar pra você a situação de um homem que foi encontrado após 35 dias de estar desaparecido. É uma ação conjunta com a polícia do estado de Rondônia e também do Amazonas. Lívia Bandeira volta comigo pra trazer essas informações. Que ação é essa, Lívia? Conta pra nós o caso desse senhor que foi localizado. Boa tarde, Françoise Almeida. Estou aqui de volta. As informações que eu tenho, ainda bem, são boas dessa vez. Esse idoso de 64 anos, ele estava desaparecido há 35 dias, mas ele foi socorrido por uma unidade hospitalada aqui de Porto Velho. Foi uma ação conjunta, né Fran, conforme você falou aí. E as informações é que esse idoso, ele não tinha condição de se informar como tudo deveria ter acontecido. Ele estava desorientado, Françoise. Ele estava totalmente perdido, não sabia o porquê, qual motivo, razão, por que que ele foi desaparecido. Obrigada, Lívia, pelas informações. A gente observa aí, né, a equipe do Núcleo de Operações Aéreas, o NOA, agindo, né, como sempre tem feito, colaborando com a sociedade, com a segurança pública do estado de Rondônia. Essa ação integrada entre a segurança pública do estado de Rondônia e também do Amazonas. Gente, 35 dias desaparecido, como deve estar a família, né, desse senhor. A gente observa que ele não está bem, né, fisicamente, como a nossa repórter Lívia Bandeira explicou. Ele não consegue, inclusive, passar informações, está um pouco desorientado. Pode ser também do tempo, né, que esteve aí vagando, andando pelos lugares. Ele que foi localizado na região ali do quilômetro 130, na BR-319, em Asuanópolis, em Canutama, no Amazonas. E a gente parabeniza aí a equipe da segurança pública aqui de Rondônia, especialmente todos do NOA, que eu conheço. Tenho muita orgulho em poder falar dessa equipe, viu, já estive lá acompanhando os trabalhos. Eu sou fã do Falcão 02, gente, que é uma das aeronaves, né, do NOA. Parabenizar aí toda a equipe do NOA, todos que trabalharam nessa ação conjunta, que trouxeram de volta aí, encontraram esse senhor que estava 35 dias desaparecido, gente. A gente fica feliz, né? Triste porque foram esses dias fora. Agora a gente observa, coloca pra gente as imagens dele, ele não está aparentemente bem fisicamente, emocionalmente, mas graças a Deus foi localizado, graças ao trabalho, né, da segurança pública de Rondônia e do Amazonas. Volta agora pro seio da sua família e a gente deseja muita sorte, né, que em nome de Jesus não aconteça mais. E também entender, né, a gente vai apurar o porquê do desaparecimento, será que ele tem algum problema psicológico, será que foi alguma situação que ele se viu ali, né, e foi esparecer e de repente se perdeu, enfim. O nosso repórter Cleiton Silva vai trazer segunda-feira essa informação atualizada pra você.